Sexta em Nação Continuamos a te contar a história do povo negro no centro da capital gaúcha através do Museu de Percurso do Negro de Porto Alegre O mercado público é mais do que um lugar econômico, social em que as pessoas se encontram ou vão ali para fazer compras Um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual Muito da vida da comunidade negra aconteceu nesta região Nação, sexta, 10 da noite Obrigado